Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo da Paz na Praia Grande, região. Hoje é sábado, aqui na Praia Grande. Nossa, tá muito, 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 mas muito cheia mesmo a praia hoje. Já passou a temporada de verão já e parece que a gente tá na temporada, simplesmente. Tem muita gente, muita gente aproveitando o sol, o calor. Isso é muito bom, né? É reflexo da cidade crescendo, do turista cada vez mais vindo pra cidade. Fora isso é bem gostoso, né? Ficar aqui, passear, brincar, se divertir na cidade. Tem muita gente entrando na água, muita gente também caminhando na cidade. Tem muita criança brincando lá. O pai enchendo a piscina pro filho. Tem uns baldinhos aqui na praia também. É bem gostoso, é bem legal ver que a cidade cada dia que passa evolui mais. O problema é o pessoal que tá deixando o lixo assim, não pode, né? É um negócio meio feio, mas que já foi pior já aqui na cidade e tá melhorando, graças a Deus, né? Graças a conceitização das pessoas. Mas é bem legal, bem gostoso ver isso, né? É a praia cheia, é a praia agotada, é a praia animada. Infelizmente não tem mais as tendas de verão. Eu acredito que essas tendas deviam ficar mais um tempinho, pelo menos, enquanto tem pessoas na praia, né? Porque, querendo ou não, a cidade já tá deixando de ser somente uma cidade turística. E aí, muita gente tá vindo morar pra cá, vindo aproveitar o sol, o mar, a proximidade de São Paulo, né? E é isso. Uma boa tarde a todos. E esse é o nosso próximo vídeo. E olha só que legal ali, ó. Um monte de ambulante, né? Um monte de bandeira. Vendendo canga, vendendo um monte de coisa, biquíni, baldinho de areia. Bem gostoso, né? Só vendendo pipa também. Um monte de coisa de praia, né? E é isso. Uma boa tarde. E até o nosso próximo vídeo.